E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e esse vídeo de hoje é pra você que vive pedindo nos comentários um jogo barato pra começar. Eu vou mostrar pra vocês aqui o jogo Mafagafo, porque hoje ele vai ser listado lá na Pancake Swap pelo valor de 10 centavos de dólar, então ele ainda está bem barato pra você entrar nele. Depois que ele for listado, a gente já não sabe o que pode acontecer com o preço, né? Vai ficar aí dependendo do mercado e da procura do jogo. E tem muita gente querendo saber sobre esse jogo aqui e muita gente interessada em começar a jogar ele também. Como vocês podem ver aí no vídeo, esse vai ser um jogo de competição. Então vão ser 40 jogadores passando por algumas fases. Cada competição vão ter 4 fases e no final dessas 4 fases vão restar 5 ganhadores. E esses 5 ganhadores vão ganhar os Mafapoints, que são os pontos dentro do jogo. Tem duas formas de você entrar aqui pra jogar o Mafagafo. Galera, você pode jogar de graça, só pra se divertir, porém aí você não consegue ganhar a moeda do jogo. Ou você pode comprar o passe de temporada, e aí tudo que você fizer dentro do jogo vai te render esses pontos. Aí com esses pontos que você vai ganhar no jogo, você pode usar pra comprar mais Mafagafos e pra comprar itens. E tudo isso pode ser vendido lá no Marketplace, pra você conseguir mais tokens, mais Mafacoins. E é assim que você vai lucrar no jogo. Esse passe de temporada você vai precisar renovar a cada nova temporada que o jogo lançar, galera. Então cada nova temporada vão ter Mafagafos diferentes, itens diferentes, fases diferentes. E aí você vai precisar renovar esse passe de temporada. O passe de temporada vai ser vendido a 27 dólares em Mafacoins. Então você precisa comprar 27 dólares na moeda do jogo pra poder comprar o passe de temporada e começar a jogar. Além disso, o token Mafacoin também vai ser usado pra você comprar chocadeiras. Que vai servir pra você deixar o ovo dos seus Mafagafos pra ele chocar. E quando que você vai conseguir um ovo de um Mafagafo? Quando você tiver dois e colocar eles pra cruzar. Isso aqui é chamado de Breeding. Então quando você fizer o Breeding, eles vão botar um ovo e esse ovo vai precisar de uma chocadeira. E é aí que você vai usar o token Mafacoin também. Como que faz pra comprar esse token aqui pela PancakeSwap? Muita gente tem dúvida de como comprar por lá, galera. Então, primeira coisa, você vai precisar ter a Metamask, né? E dentro dessa sua Metamask, você vai precisar ter BNB. Aí você vai acessar o site da PancakeSwap. E você vai usar o seu BNB pra comprar o Mafacoin. O pessoal da equipe gosta de frisar que esse jogo vai ser divertido e lucrativo. E já são mais de 90 mil pessoas na comunidade do Telegram. Por isso que eu disse que tem muita gente de olho aqui no jogo Mafagafo, galera. Aqui no White Paper do jogo, se você clicar aqui na abinha de Economia, você vai encontrar o número do contrato do jogo. Aí você vai copiar esse número de contrato e aí você vai pro site da PancakeSwap. Clicando em qualquer botão aqui desse link, você consegue ir pro site da PancakeSwap. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Uma vez na PancakeSwap, você vem na opção de Corretora. Tem que estar com a sua carteira conectada aqui. E aí você clica aqui nesse segundo botãozinho pra você adicionar o número do contrato do token. Pra PancakeSwap poder achar o token pra você. Uma vez que ela encontrou o token aqui, você clica em Importar. Clica em Entendi e Importar. E aí o token vai estar aqui disponível. Aí é só digitar o valor que você quer comprar e ele já vai te passar o valor em BNB aqui. E você vai poder finalizar a transação. Eu ainda não consigo comprar porque eles ainda não estão vendendo o token. Eu tô gravando essa parte aqui antes deles liberarem o token pra venda. Mas uma vez que o token estiver liberado e você seguir esse passo a passo, vai ser só digitar o valor que você quer comprar aqui e clicar aqui no botão pra fazer a compra. Eu resolvi fazer esse tutorialzinho mostrando essa parte da PancakeSwap que tem muita gente que me manda essa pergunta nos comentários e no grupo do Telegram. Falando nisso, se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Lá é pra gente trocar experiências dos jogos que a gente tá jogando pra conseguir mais conhecimento aí sobre todos os jogos. Além disso, galera, ainda tá rolando o Airdrop, que é o sorteio das moedas do jogo e você pode participar. É só você clicar no primeiro link da descrição e vai abrir essa página no Telegram pra você e aí você vai seguir no passo a passo que o Telegram te pediu. Eles vão selecionar 10 mil pessoas aleatórias, então vai ser por sorteio e cada uma dessas 10 mil pessoas vai ganhar 440 token MAFA. Então se você participar aqui do Airdrop e for sorteado, você ganha esses tokens aqui de graça. Primeiro link na descrição pra você participar. Esse jogo aqui tá muito parecido com o Fall Guys e é por isso que eu acho que ele vai fazer um grande sucesso, galera. Porque o Fall Guys quando lançou, e até hoje, muita gente joga porque é muito divertido jogar mesmo, ir passando as fases e competindo contra a galera. E agora que eles estão adicionando uma economia de jogo e pra ganhar, eu acho que tem tudo pra ser sucesso. Deixa aqui nos comentários se você tá pensando em entrar no jogo Mafagafo ou se você tiver alguma dúvida sobre o jogo, pode deixar também. E deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!